Quando eu disse não há de ser nada Além da crueldade divina, enfim manifestada Na minha palavra contra a sua palavra Repertório infindável de dolorosas piadas Você então me interrompeu Faça um favor a si mesmo Não me possa dizer nada O que eu sinto é só despeço Então insisto O que devia ser feito Pena que me levou tanto tempo pra ver Quem você é? Quando eu disse não há de ser nada Além de uma pilha de fotos velhas e amareladas Dois arco inimigos pateticamente de mãos dadas Parece que foi ontem e eu até tenho saudade Você então me interrompeu Faça um favor a si mesmo Não me possa dizer nada O que eu sinto é só despeço Então eu fiz Então eu fiz O que devia ser feito O que eu sinto é só despeço Pena que me levou tanto tempo Eu não devia ser feito Eu não devia mais insistir Eu não devia mais Eu não devia Eu não devia Eu não devia Então eu fiz o que devia ser feito Pena que me levou tanto tempo Então eu fiz o que devia ser feito Pena que me levou tanto tempo pra ver Em você, em você Eu fiz Em você, em você Em você, em você Eu fiz o que eu fiz Eu fiz o que eu fiz O que eu fiz Obrigado.